Olha esse caso aqui, ó. Uma duplinha invadiu um restaurante. Olha lá, tem imagem? Olha lá, olha lá o restaurante lá, ó. E invadiram o restaurante e furtaram uma caixa térmica. O que será que eles queriam aprontar com a caixa térmica? E Dudu, fim de semana tá longe ainda. É, gelar umas ampulas verdes, né? Mas antes aproveitaram pra fazer, sabe o quê? Porque eles aproveitaram pra encher o panduzinho, pra desbrocar. Acredita num negócio desse? Não acredita não? Então, Douglas Fernandes conta pra gente. Exatamente, viu, Branca? Esses dois suspeitos foram presos ali no setor aeroporto, na mesma região que fica este restaurante que foi invadido por esses dois marginais. Eles teriam entrado lá durante a madrugada, entrou pelo telhado. Olha só o absurdo. E lá ficaram por várias horas, como você disse aí, comendo, bebendo à vontade, antes de deixar o local. Só que antes disso, né, depois de tudo isso, eles ainda deram um prejuízo tremendo para o dono do restaurante. Quem vai explicar pra gente a respeito desse prejuízo é o tenente Fábio Lopes, que tá aqui e vai conversar com a gente, que é do 38º Batalhão, que faz toda essa área aqui central e também de Campinas. Porque além deles entrarem, darem o prejuízo, depois nós vamos contar a respeito do cooler, eles ainda depredaram esse restaurante. Boa noite. Boa noite, exatamente. Eu queria abrir um parênteses aqui, pra dizer pro Branquinho, Branquinho, que a minha esposa, Luciana Lopes, é uma fã sua, e eu pude ver hoje pela manhã, que a gente conversou na par da tarde, o carisma que a sociedade ali da região de Campinas, e toda adjacência ali tem por você. Parabéns pelo brilhante trabalho que você vem fazer de frente à repórter. Então, como foi dito aí, a área, só pra deixar bem claro pra sociedade que está nos assistindo, a área do 38º Batalhão é uma área frequentada por moradores de rua. Temos mais de 3 mil moradores de ruas aí, perambulando as ruas e furtando. Aquela vítima fácil que eles encontram, eles furtam. Então, nessa madrugada aí, a viatura nossa estava patrulhando ali no setor aeroporto, dando segurança aos moradores que residem nesse setor, quando avistou dois indivíduos transitando, andando ali, com uma caixa, um cúlio, uma caixa térmica, nas costas ali, por volta das 3 horas da madrugada. Então, resolveram proceder a abordagem, e em entrevista com o mesmo, eles ressaltou pra equipe do Cabo Júlio, que estava ali, que tinha acabado de furtar esse restaurante. Então, a equipe pegou ele, ele levou a equipe até o restaurante, ali naquele restaurante, a equipe fez contato com a proprietária, que deslocou até o local e realmente confirmou. Ele abriu ali aquele restaurante e pôde ver ali os estragos que eles tinham causado ali. Entrou pro teto, quebrou o vidro, quebrou a porta. Inclusive, são velhos conhecidos da polícia. Exatamente. Ambos têm várias passagens pela Polícia Militar, inclusive pela gente aqui do 38º Batalhão. Então, mas ontem a casa caiu pra eles. Ontem, na verdade, não. Hoje, né? Na madrugada. A equipe deu voz de prisão pra eles, conduziu até a central de flagrante, onde eu acredito que deve ficar preso, porque ambos já têm várias passagens pra gente e continuam aí soltos. Agora, Tenente, é meio clichê falar isso, que é enxugando gelo, mas realmente, eles já furtaram outras vezes, são figurinhas carimbadas aqui da região, aprontam, mas vocês trabalham, a justiça solta. Não dá uma certa frustração? Sim, eu queria até fazer um apelo pras autoridades, porque a gente fica aí colocando no lugar do comerciante. O cidadão, hoje em dia, com a dificuldade que passa, trabalha pra colocar a sua mercadoria lá. E esses moradores de rua, o chato é que é o mesmo. A gente dá entrevista aqui, muitas das vezes, três vezes, quatro vezes aqui, do mesmo morador de rua, que dá esses danos. Eles entram no comércio, depedam o comércio, dá vários danos aí pro comerciante. Os produtos do furto, no caso de ontem, a gente conseguiu recuperar, mas na maioria das vezes, eles viram fumaça. Eles, numa rapidez aí, eles conseguem desfazer do produto de furto. Mas assim, a gente, como muitos dizem, fica enxugando gelo, mas a Polícia Militar do 39º Batalhão, a gente não observa, não olha pra isso. A gente prende, que é a nossa função, e vamos continuar aí. Se as autoridades não tomarem uma providência, eles vão continuar furtando, e nós vamos continuar fazendo o nosso papel, que é prender. fomos, damos a resposta aí, tanto pra sociedade, como praquilo comerciante, prendendo aí em flagrante. Inclusive, quando eles desfazem do produto furtado, até na lei ajuda eles a saírem mais fácil da cadeia. Sim, por exemplo, o cidadão morador de rua vai lá no seu comércio, furta seu comércio, hoje, agora, por volta das 19 horas. Se a gente pegar ele amanhã cedo, mesmo com as imagens, mostrando lá, ele furtando, depedrando o comércio, a gente pega ele, leva pra delegacia, é feito lá um flagrante posterior ao fato. Muitas das vezes, muitas das vezes, não é isso que acontece, ele sai primeiro que a viatura, e aí está novamente nas ruas, pra furtar novamente você aí, comerciante, que está aí nos assistindo. Tenente, muito obrigado pela participação aqui, só pra ilustrar o que o tenente está falando, Branquinho, somente hoje, além desses dois rapazes que foram presos, de 22 e 31 anos, teve outros quatro furtos e um assalto, inclusive um assalto a uma idosa de 78 anos, que pegou o dinheirinho dela ali no caixa eletrônico e foi ameaçada com uma faca por um morador de rua. E outros três casos que aconteceram também aqui no centro de Goiânia. Ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais. Muito obrigado, Douglas, agradeço aí o tenente Lopes e todos os policiais aí do 38º Batalhão. Obrigado.